Há um Deus que pode fazer e também desfazer No céu e na terra tem todo o poder Quando quer operar ninguém impede Há um Deus que cura infernos Já desenganar, liberta oprimidos Perdoa pecados, não há outro Deus Igual a Ele, não Há um Deus acima de todos os deuses da terra Jamais perdeu aqui uma guerra É um campeão, sempre é vencedor Eita glória, o crente tem esse Deus poderoso Esse Deus que tudo pode A paz do Senhor, meus irmãos Bom dia Pai do Senhor, pastora Jossanete, bom dia A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor Essa família linda, um bom dia Bom dia, Jesus Eu te amo E quero dizer que está ardendo aqui no meu coração Pastor Ande mais nada, diga Eu te amo, Jesus Mas eu quero compartilhar aqui um versículo com você Amém Nessa manhã linda Que Deus nos permitiu estar aqui falando Glorificando o nome dEle Compartilhando com vocês No Salmo 62 Só apenas um versículo Verso 5 Oh minha alma Espera somente Deus Porque dEle vem a minha esperança Eita glória Nessa manhã só confie naquele Que é a solução Que é a sua esperança Que é a minha esperança Um bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Jesus Amém, queridos A mensagem de hoje é Quando somos fracos É que somos fortes É Oh glória A vida do crente é tudo o contrário, amor O crente quando está fraco é que está forte É sim Então vamos orar Vamos trazer a mensagem Depois da nossa oração Vamos entrar na mensagem de hoje E Deus vai falar ao seu coração Aleluia Quando somos fracos É que somos fortes Parece um paradoxo Algo incompreensível Mas na vida do crente é assim mesmo Na vida do crente O poder de Deus se manifesta Na nossa fraqueza Paulo reclamava do espinho na carne E Deus disse Paulo A minha graça te basta Aleluia Porque o meu poder Vai se aperfeiçoar Na tua fraqueza Meu Deus Que palavra abençoada O Senhor falou para Paulo Louvado seja o nome do Senhor O meu poder se aperfeiçoar Na fraqueza E isso nos traz A lembrança De que Deus É o Deus Que socorre o crente Na fraqueza Nos momentos difíceis Naquelas horas Naquelas horas Em que ele pensa Que está tudo acabado É A única certeza Né pastor É Aí Deus chega junto Né Ser corajoso É ter força Para resistir E fé Para nunca sair Da presença De Deus A palavra do Senhor Ela nos encoraja A chegarmos sempre Ao final da tarefa Que Deus nos deu Na vida Vamos ler aqui Primeira Crônicas Capítulo 28 Versículo 20 Para alimentar Este povo de Deus Que está nos ouvindo Pastora E acrescentou Seja forte e corajoso Mãos ao trabalho Não tenha medo Nem desanime Pois Deus O Senhor O meu Deus Está com você Ele não o deixará Nem o abandonará Até que se termine Toda a construção Do templo Do Senhor Aleluia Às vezes Você está na construção E está desanimado Porque vê muita coisa Por fazer ainda É verdade E nós que somos pais Mães A gente passa por isso Às vezes Criando a família Né A gente chega a imaginar Meu Deus Será que eu Eu vou chegar lá Será que eu vou conseguir Terminar de criar meus filhos Será que eu vou ter A alegria De vê-los criados Será que eu vou ver Eles transformados Será não Para Deus É certeza Acredite que Deus Vai te dar sustentação Nessa caminhada da vida Aleluia Jesus Deus É aquele que está presente É aquele que diz assim Não desanime não Acredite No que eu vou fazer Na sua vida Deus nos chama A viver na certeza Do que ele vai fazer Nas nossas vidas Nas maravilhas Que ele tem para fazer Sabe por quê? Porque ele é Deus Ele é Deus que pode Ele é Deus que cura Ele é Deus que transforma Todas as coisas Ele é o Deus do movimento Oh, aleluia Ele é o Deus que pode Todas as coisas Ele é o Deus que nos dá vitória Quando os outros pensam Que a gente não consegue Mais nem caminhar Oh, glória O nosso Deus É um Deus grande Meus irmãos É Deus de perto É Deus de longe É Deus dos vales É Deus dos montes Ele é Deus Aleluia Diga para o seu problema O meu Deus Vai resolver O meu Deus Vai resolver Essa situação Ele não permitirá Que os meus pés Fraquejem Que as minhas mãos Percam forças O nosso Deus É Deus forte É Deus poderoso Louvado seja O nome de Jesus Cristo Você está recebendo aí A palavra? Você está recebendo aí O recado de Deus Para a sua vida? Aleluia Isaías 41, 10 Amor Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou eu O seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Aleluia Deus está dizendo Eu te sustento Com a minha mão forte Seja qual for a situação É Seja amanhecer Eu pensando Que eu vou fazer O que eu vou comer O que eu vou pagar Deus está dizendo Que já está A sua vitória Já está garantida Seja qual for a situação Tremendo né amor É verdade Tremendo a palavra de Deus Nesta manhã de sexta-feira Dia 20 de agosto Para o seu coração Não tenha medo não Deus está dizendo Eu te sustento Com a minha mão vitoriosa Confie Confie Ele está dizendo A minha destra É porque O destro Ele tem mais força No braço E na mão direita Aleluia Por isso que ele está dizendo Eu te sustentarei Com a minha destra Vitoriosa Aleluia Ele está dizendo Você estará seguro Nas minhas mãos Louvado seja o nome de Jesus É Deus dizendo Para mim Para você Que nós não devemos temer Aqueles que se constituem Nossos inimigos Aqueles que levantam falso Aqueles que perseguem o povo de Deus Deus está sustentando Glórias a Deus O Deus que é puro O Deus que é sincero O Deus que é todo poderoso Aleluia Isaia 54 4 Não tenha medo Você não sofrerá vergonha Não tema o constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha da sua juventude E não se lembrará mais da humilhação da sua viúvez Deus está dizendo Deus está dizendo que ajudará De uma maneira tão tremenda Que você não vai guardar mágoas É verdade Aquilo que passou já foi Já foi Já era Aleluia Que passou, passou E águas passadas não move o moinho É verdade Deus manda a gente marchar firme Ele não nos deu um espírito de covardia Romanos 8, 15 Pois você não receberão o espírito que o escravize Para novamente temerem Mas receberão o espírito que o toma Torna filho por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai Aleluia Eita glória Abba Pai Além de vitorioso Deus está dizendo assim Vocês são filhos Filhos amados Filhos amados De um Deus que é zeloso Um Deus que é protetor Às vezes você quer recuar Mas a palavra de Deus manda avançar Avançar com equilíbrio Avançar com equilíbrio É avançar na oração No jejum Na consagração Na perseverança Que crê que Deus está no controle Veja 2 Timóteo 1, 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Está vendo aí? Controle Controle total Está vendo aí? Aleluia Às vezes a gente se apega demais Aos bens materiais Esquece do principal Que é de Deus Sabia disso amor? Às vezes se apega até em pessoas Confiando no homem Né pastor? É e Deus diz Olha Tem que se apegar àquele que tudo pode Aquele que tudo vê Não se apegue não Porque eu sou o Deus Que resolvo todas as situações Seja qual for Deus do impossível É Eu sou o Deus do impossível Que cura Que salva O glória O Deus que pode todas as coisas Aquele que tem o poder Para resolver todas as coisas Seja qual for ela Aleluia Que benção gloriosa meu Pai Que coisa mais linda meu Deus Que o Senhor faz Na vida do teu povo E nós queremos Nesta manhã Dizer para você Meu irmão Minha irmã Que pode estar enfrentando lutas Existe vitória sem luta Existe vitória sem batalha Alguém pode dizer Eu venci Se nunca lutou Aleluia Não Ninguém pode dizer Eu venci Se nunca travou uma batalha Por isso que Deus está dizendo Que o choro Pode durar uma noite Aleluia A alegria vem ao amanhecer É isso aí A alegria vem ao amanhecer Vamos orar agora E vamos falar com nosso Deus Nesta oração Ore conosco E sinta a presença do Todo-Poderoso A nossa oração é Deus Aleluia Estamos aqui Deus na tua presença Pai Sentindo a tua presença Louvado seja o teu nome Pedindo ao Senhor a tua providência Deus nós pedimos que o Senhor Possa invadir as nossas vidas Visita cada um Pai Neste momento A cada lá Aqueles que estão já Pai ouvindo Pai A tua palavra O teu clamor Senhor Tem filhos Deus Que já não aguentam mais nem orar Não tem mais forças É Senhor Mas o Senhor aqui nos fortalece Aleluia O Senhor aqui nos refrigera É Pai O Senhor aqui cuida de cada um de nós Nos purifica Nos guarda Por isso te pedimos Pai Honra teus filhos Nos fortalece da tua presença Enche-nos da tua maravilhosa presença Livra-nos Deus De tudo aquilo que engana Nos faz invisíveis aos olhos Deus a tua palavra nos diz E nós sabemos que é verdade Cada família Senhor Que os céus e a terra Proclama a tua glória Todo o universo Louva o teu santo nome Aleluia O teu santo espírito Está sobre a terra Visita meu Pai Está nos nossos corações Visita cada lá A abençoar nossas vidas Cada filho teu meu Pai Cuida dos teus filhinhos Deus Derrama do teu espírito Derrama do teu espírito Sobre a vida dos teus filhos Seja qual for a situação Enche-nos da tua santa presença Aleluia Livra-nos de todo mal Livra-nos Deus De todos os pensamentos Que nos levam para longe de ti Abençoa a saúde Abre as portas dos céus E abençoa os leitos hospitalares E abençoa os teus filhos Recompensa a todos É o que nós pedimos Deus Abençoa o Pai nesta sexta-feira Neste dia E agradecemos meu Pai querido Em teu nome No nome de Jesus Cristo Amém Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Muito bem amados Boa sexta-feira A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Para glorificarmos o nome do Senhor Deus abençoe Fica na paz É o tempo de vencer É o tempo de amar Espírito Santo